Oi pessoal, eu sou o Dom e hoje eu queria falar com vocês de sonhos. Você teve um sonho de criança? O que aconteceu com esse seu sonho? Continua sendo um sonho ou se tornou realidade? As pessoas me perguntam, até com muita naturalidade, o que eu fiz para realizar o meu sonho? De que maneira eu consegui realizar? Eu comecei e recomecei 11 vezes na minha vida. Comecei a cantar que eu tinha 5 anos apenas. Consegui realizar a grande parte do meu sonho, mas nunca deixei de sonhar. Sonhei em ser um músico conhecido, famoso não. Nunca busquei a fama, sempre busquei o reconhecimento, sempre busquei o sucesso. E esse sucesso você pode ter, não necessariamente na carreira musical ou na carreira artística. Muito pelo contrário, sucesso é sinônimo de que você consegue fazer as coisas que você sonhou com êxito. Você já se perguntou em algum momento, o que você quer ser quando crescer? Qual é o ponto de partida para conseguir realizar o que se deseja? Eu tenho uma dica para vocês. Todos os dias, dê um pequeno passo rumo ao seu sonho. E da agora para frente, seus planos. E se não der certo, não lamente, experimente. Faça com amor, faça com paixão. As pessoas irão perceber que você ama o que você faz. Ainda continuo sonhando, quero levar bem longe a minha música, quero poder levar bem longe as minhas histórias. Os sonhos nunca envelhecem. E outra coisa, queria convidar vocês para assistir um vídeo de um grande amigo meu, Davidson Pedrosa. O que você quer ser quando crescer?